O Antony veio, tomou dele, arranca no contra-ataque, o Igor vai por dentro, Antony invadiu a grande área, procurou alguém, tocou do outro lado, o Pablo dominou, pé direito, a batida foi travada, olha a sobra, Lisiero! GOOOOOOOL do São Paulo! Lisiero! Na marca de 26 minutos do segundo tempo, num contra-ataque mortal, primeiro arrancada do Antony, a tentativa de bola para o Pablo, ele domina, na hora de chutar é travado, na sobra chegou Lisiero, bateu rasante, bateu lá no cantinho, sai na frente o São Paulo, vai pondo a mão na vaga para a semifinal, Lisiero! Um para o São Paulo, zero para o Ituano, Maurício Noriega! O Antony, Antony disparou, quem sabe ele marca para o tricolor, ele pisou, dominou, recolheu de pé na esquerda, ajeitou para o Pablo, trouxe para a para a direita, bateu com a para a samba, de pé na direita, bateu nisso e ele é GOOOOOOOL! Jovem Pan! O do seu pão É de iniciar o número 14 Esse é pro tricolor E mata pro tricolor O Antônio começou com a jogada Ele tentou o ataque pro Pablo Conseguiu de perna em esquerda Dominou de perna direita Ele bateu aí na sobra O Lisieiro deu um tapa de perna direita Pro lado direito baixo Logo de Pegorari Pro delírio da nação tricolor Pro delírio da torcida São Paulina São Paulo Tricolor Tomou o Rumbi 1 E do ano 0 E aí Pegorari Vai fazer o que? Vai buscar A bola dominando Carregando aqui pela ponta O time tricolor Com o Antônio Vai pra entrada da área Tá cercado alguém ali pra ajudar Ele bateu na esquerda Dominou Pablo vai bater pro gol Bateu O rebote A bola pro gol Tá na rede Tricolor GOOOOOOOL 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 Lisieiro É do tricolor mais querido do mundo Lisieiro A bola na entrada na área Foi tocada numa bela jogada de Antony Ele dominou diante de dois zagueiros Abriu pela direita O Pablo bateu A bola tocou Na rede Aos 27 minutos de partida Nessa etapa complementar Lisieiro E agora E agora goleirão Pegorari Tira a bola do barbante Confira o placar Olha lá no placar No estádio de Tu Grande estádio São Paulo 1 E do ano 0 O tricolor Bonito na frente Do marcador Ivan Drago Lucila perdeu Vem Antony Na velocidade Vem no lance Imprimei o pique Contra a marcação Ricardo vai dar duro pra cima dele Antony trabalhou Tá na grande área Virou pra quem chegar Pablo dominou Na grande área Vai fazer Chutou em cima na marcação Rolou essa bola pra Lisieiro Bateu É fora na rede GOOOOOOOL Do São Paulo Do São Paulo E do Lisieiro Camisa 14 É fera Tá na boca Tá na boca Foi pra galera Jogadaça do São Paulo Começou com o garoto Antony Ele roubou Uma jogada Ali do Camisa 5 Gabriel Baralhas Levou na grande área Numa sensacional jogada Tentou chutar Não conseguiu Rolou a Pablo Ele bateu Interceptado Contra a marcação Voltou pra Lisieiro Livre Alegre Solto Lisieiro Camisa 14 Levanta a torcida Do São Paulo Nona Velha Júnior Gondo Tricolor Carimbando Assim a passagem A próxima fase De campeonato Maulista Lisieiro Lisieiro é fera Tá na boca Do povo Foi pra galera E o pego horário Foi a loucura Com o setor defensivo É Gonderão Pegorari Essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro Tá escrito São Paulo 1 e 2 ano 0 Alô Sidney Fragoni Domina Antony Encarou Baralhas Tem Ricardo Silva Ganhou do zagueiro Entrou na área Cruzou pra dentro O Pablo Dominou Peguei pra fazer Chutou Você fez a prensa Na tornação Bateu no canto Gol Gol Do São Paulo Do São Paulo Lisieiro Da entrada Da grande área Aqui no meio do campo Antony sai da marcação No pique da bola Ele toma do Baralhas Encara o zagueiro Parte pra dentro Ricardo Silva Chega em cima Ele rola atrás Lisieiro vem livre Da entrada Da grande área Um canhão Vite a direita Ela vai do lado direito Indefensável Pra Pegorari 26 e meio do segundo tempo O São Paulo Faz um A zero É gol Do Tricolor É gol Do Tricolor Um São Paulo Subitua no zero Pegorari Não tem jeito Tá feito Ela vai no canto São Paulo Carimbando a vaga 1 a 0 Humberto Ferretti Antony dominou Ele é rápido Ele é veloz Partiu Igor Gomes Ele vai pra grande área Protegeu Fez a finta Vai rolar na bola Rolou pra Pablo Dominou Ajetou Fez a finta Bateu Sobrou Rebota Batida Pro gol Pro baixo É rede Lisieiro Gol Do São Paulo Em uma Popeira Do time do Ituano O Baloledão Conseguiu ficar Com a bola no passe Esse Antony Joga muita bola Também Dominou Foi com calma Com tranquilidade E vendeu Para o Pablo Que bateu A bola Sobrou No rebote E o Lisieiro Com o pé direito Que não é o pé bom Bateu por baixo O canto Direito Do gol Do Pegorari 26 minutos Jogados Do segundo tempo Para explodir A nação Tricolor Aqui no Novela Em São Paulo Em todo o Brasil Lisieiro Coloca o São Paulo Mais perto ainda Da fase Semifinal Lisieiro 14 É o número dele Ele A bola e o gol Estão vivendo Um grande caso De amor Não deu pra você Não deu pra você Pegorar E olha No placar Do Novel A gola Ituano Zero São Paulo A vida do Itano Começa a ficar Mais difícil Renato Aquecimento Arena do Corinthians Com promessa De mais de fim Antônio pelo meio Entrada da grande área Bola pinga Atrapalha ele Giro feito Tá na área Passe no fundo Pra Pablo Domina a perna Esqueira com a direita Vem o chute Na defesa Voltou Lisieiro Pro gol 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 Do São Paulo Um gol que pode definir a classificação do Tricolor Agora a fase semifinal do Campeonato Paulista Com tanto sofrimento nesse ano de 2019 O Tricolor por muitos momentos Não parecia que poderia chegar entre os quatro melhores do Paulistão Tá pertinho Contra-ataque do São Paulo Antônio recebeu a bola lá pela neia Partiu em velocidade na característica dele Em velocidade carregando com a perna esquerda Foi pra grande área Bola pingando Atrapalhou ele Não conseguiu a finalização Fez um giro Lançamento lá na ponta direita Ponta esquerda de ataque Pablo dominou com uma perna Finalizou com a outra Ficou na defesa E no camote sobrou pra ele Lisieiro Outro dos garotos formados em cotia Que entram no profissional E dão conta do recado Assim foi com o Antônio E com o Igor Gomes Assim também vencendo com o Lisieiro De 21 anos De perna direita Ele finaliza E a bola entra No canto direito do Pegorari O São Paulo abre o placar No Novelli Júnior Agora 27 27 minutos jogados Do segundo tempo 27 da etapa final E o placar no Novelli Júnior 0 pro Ituano 1 pro Tricolor Agora